Eu estou muito feliz de poder encontrar novamente você aqui na Canção Nova. Seja bem-vindo, muito boa noite, obrigado por esta companhia. E o Além da Notícia sempre surpreendendo, não é? Sempre trazendo aqueles temas especialíssimos, aqueles temas que nos envolvem e nos comprometem de modo muito positivo com as causas mais nobres. Hoje vou trazer aqui uma dessas causas. Nós vamos falar sobre a ACN. É uma sigla que quer dizer Ajuda à Igreja que Sofre. Uma ponte para chegar à igreja mais carente ou perseguida. E eles são apaixonados por Cristo e viabilizam projetos de apoio à missão da igreja mais carente ou perseguida em mais de 140 países no mundo inteirinho. Eles são a ACN, Ajuda à Igreja que Sofre, instituição que nasceu em 1947 a partir do sofrimento e da necessidade extrema de um povo que sentiu na pele as dores da Segunda Guerra Mundial. Hoje, essa Associação Católica Internacional continua socorrendo os que mais precisam e foi elevada ao status de fundação pontifícia. A gente vai entender o que quer dizer isto. Em síntese, a ACN é uma ponte que liga quem pode ajudar àqueles que precisam de ajuda. E a nossa conversa na noite de hoje aqui vai correr o mundo, pois eu recebo Ana Manente, que é presidente da ACN no Brasil. É a nossa companhia desta noite. Ana, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Ronaldo. Uma alegria estar aqui com você e com todos que nos assistem também. Prazer te receber assim, tão sorridente e trazendo aqui exemplos maravilhosos, trazendo para nós aqui histórias lindas que eu tenho certeza que o nosso povo vai adorar ouvir. Muito bom. Falou que a gente chama Ajuda à Igreja que Sofre. Então a gente vê sofrimento, a gente escuta sofrimento o tempo inteiro, mas a gente também vê tantos frutos e é tão bonito ter quem ajuda a suportar e carregar essas cruzes mundo afora, que a gente tem que sorrir mesmo. Mas o mais lindo é que vocês recebem os pedidos de socorro de quem está sofrendo e vocês saem correndo para ajudar. Exatamente. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Gente, a Ana é esposa, mãe de cinco filhos, advogada e missionária de coração. Por que você assim se apresenta? Acho que é uma ordem cronológica, né? Não, na verdade eu sou casada com o Virgílio há 25 anos, a gente faz agora mês que vem nossas bodas de prata, tenho cinco filhos, de tudo que é idade, dos três aos vinte e quatro. E sou advogada de formação, mas sempre tive esse desejo de me entregar mais a fundo para a igreja. Eu falo que se não fosse casada eu ia ter sido missionária, aquelas freiras que ficam nos fundões. Essas que eu ajudo hoje pela cena. Mundo afora. Mundo afora. Em missão. E aí em 2020, um pouco antes, na verdade eu resolvi, eu sou sócia de um grande escritório de advocacia. Eu olhava para banco, fazia compra e venda de grandes empresas, mas senti essa inquietude no coração de que Deus queria algo mais do que só a minha doação financeira, Ele queria o meu tempo. E aí resolvi sair do meu escritório e me dedicar para as portas que o Senhor abrisse na minha vida. E, sem nem conhecer a história da CNN, eu recebi um convite para conhecer a CNN e ele fez um convite para ser a presidente no Brasil. Então eu falo que Deus não faz pedido pouco para a gente. E aí eu adentrei, mergulhei nesse mundo que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, que é encantador, sofrido, duro, mas assim, terra de missão mesmo. E aí, enfim, eu consigo ser uma missionária sem sair muito de casa. Mas já estive na África, já estive no Haiti, já estive no sertão, mas é do escritório mesmo, né? Daqui do São Paulo, aqui, estou em Brasília hoje, mas o meu escritório fica em São Paulo, que a gente consegue levar essa obra ainda mais adiante. Então a gente vai conhecer um monte de histórias aqui, mas agora o que eu quero mostrar é o trabalho que faz a CNN no mundo inteirinho, através desse vídeo institucional, produzido por eles mesmos e que eu resolvi trazer aqui para o programa. Eu vou dividir em partes para que a gente vá percebendo a abrangência gigantesca desse trabalho da ajuda à igreja que sofre, que há muitos anos a gente já conhece aqui no Brasil. Mas não é o suficiente ainda, tem gente que ainda não conhece esse trabalho. É um dos propósitos do programa de hoje. Então, veja lá. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. Ao mesmo tempo, existem muitas oportunidades para praticar a caridade. E desde 1947, existe uma escola de amor, a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde a miséria rouba a dignidade das pessoas, a ACN chega como uma luz de esperança. Em lugares onde a guerra levou tudo, a ACN renova as pessoas por meio do amor e da reconciliação. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a que impedir, a ACN está presente. Não levamos a solução apenas para um dia. Procuramos garantir soluções permanentes. Muitos povos já viram e viveram incontáveis horrores. Suas famílias foram destruídas. Suas crianças foram aleijadas por minas em um conflito sem fim. Eu me lembro de todas as situações. Eu não gosto muito de lembrar. Eu vi a morte de crianças miseráveis. Duas crianças morreram. Duas crianças acabaram morrendo conosco porque elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil. Foi muito difícil para mim no começo. Mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço. É onde eu quero trabalhar. Vai ter mais daqui a pouco. Ana, todas essas imagens, nesses lugares todos, são projetos que vocês realizam mundo afora, ajudando a igreja através de congregações religiosas, padres, bispos, instituições as mais diversas, católicas. Como é que você denomina a ACN? Eu vi aqui uma escola de amor. É uma escola de amor. A gente fala que a gente é uma ponte de amor. A ACN não tem nenhum projeto próprio. A gente é essa ponte mesmo. A gente apoia a igreja onde ela está. E quem conhece cada uma dessas localidades é o bispo que está ali com a sua diocese, é o padre que está à frente da sua paróquia. São as religiosas, os religiosos, os missionários que estão nesses lugares todos. Então, a gente conhece as dores deles e a realidade, a necessidade pastoral que existe por meio de projetos. Eles nos escrevem, ligam, entram em contato, dizendo a realidade que tem. E a ACN apoia essa quantidade toda de projetos. A gente falava em mais de 130, hoje já são mais de 140. O ano passado foram 5 mil projetos. Olha, que bom que aquele número já está desatualizado. É, exatamente. Aliás, na verdade, é um, a gente fala assim, mixed feelings, um sentimento meio antagônico. Eu adoraria que a ACN não precisasse existir. Adoraria que ela não precisasse existir, que a igreja não sofresse. Entendi agora com perfeição. Mas ela sofre, sofre muito. Então, assim, enquanto ela sofre, a gente vai estar aqui trabalhando, enxugando essas lágrimas. Agora me diz, vamos para a história, não é? Vamos lá. Exatamente como começou essa história, porque teve um início em algum lugar, não é? Ela começou ali na Holanda e na Bélgica, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. A Segunda Guerra Mundial, aquele grande conflito onde a Alemanha era o epicentro do conflito, bombardeou a Europa inteira. Então, os países estavam todos destruídos. E um padre, ali, padre Werenfried, Franz Straten, ele começou a observar esse sofrimento geral na Alemanha, as famílias morando na Alemanha, em bunkers ainda, várias famílias, tudo destruído no pós-guerra. E pregou na Bélgica e na Holanda essa reconciliação, esse perdão que precisaria existir para os povos conseguirem retomar a sua vida, porque sem o perdão, a gente fica preso a esses amarras do passado. E ele escreveu um artigo muito bonito, que chamava Eles não tinham local na hospedaria, foi escrito no Natal, ele fazia um paralelo, né, da Sagrada Família, batendo ali de porta em porta, a Sagrada Família, não, Jesus não tinha nascido, mas às vésperas do nascimento, né, Maria e José batendo de porta em porta, encontrando tudo fechado, ele fazia um paralelo com essa Alemanha destruída, e que aquele povo estava ali abandonado, sem ter apoio de ninguém. E começou a pedir uma ajuda material mesmo, num pós-guerra, que todo mundo sofria, para as viúvas de guerra. Imagina, perderam o marido, perderam o filho e tudo, ele veio pedir esse perdão e reconciliação, e elas vieram, depois da celebração, ele veio trazer um pouco de toicinho, que é o que eles tinham no pós-guerra, ele ficou apelidado de padre toicinho, porque ele recebia essas doações, e logo depois começou a ajudar todo o leste europeu. A segunda guerra trouxe o leste europeu, esse comunismo, esse mundo dividido, onde a religião não era livre, era proibido, na verdade. Então, ele levava material litúrgico, material catequético, formação, para os padres do leste europeu. Então, essa entidade, que hoje a gente conhece como a CN, começou como Ospritzhilfe, que era o nome em holandês, ajuda os padres do leste, como uma obra desse padre, começou espontâneo. Uma determinada região ali, não é? Começou ajudando o leste europeu, começou ali na Bélgica e na Holanda, ajudando os padres do leste europeu, esses padres da cortina de ferro. E aí isso foi se expandindo, a caridade foi aumentando, ele começou a ajudar mais, os caminhões de guerra foram convertidos em caminhões capela, que iam para lá, já que o povo não podia ir na igreja, porque a igreja era destruída, a capela, o caminhão se transformava em uma capela itinerante. Os padres de mochila, eles iam para as comunidades, e aí isso foi crescendo, foi crescendo, foi chamando a atenção do próprio Vaticano, começou a acompanhar de perto. João Paulo II era benfeitor da cena, e foi ajudado também na época da cortina de ferro. Bento XVI era nosso benfeitor também na Alemanha. Então, assim, é sempre muito próximo. Então, algo começou como uma obra de assistência, se transformou em uma obra muito grande, e em 2011, por provocação do Papa Bento XVI, foi elevada à categoria de fundação pontifícia. Então, hoje, a nossa sede é no Vaticano, como você comentou, o presidente internacional é um cardeal, nomeado pelo Papa. Ah, isso é nossa ideia. É, o cardeal Piacenza. Ele já é emérito hoje, mas ele continua como presidente, então, na CN. E a CN abriu alguns escritórios, a sede administrativa fica na Alemanha por razões históricas, e tem 23 escritórios espalhados pelo mundo, o Brasil é um deles. Esses escritórios têm como função divulgar o que a CN faz, tanto para a igreja que sofre, poder pedir ajuda, porque essa é a nossa vocação, como também para as pessoas saberem que elas podem ajudar essa obra, porque o dinheiro não vem da Alemanha, do Vaticano, o dinheiro que sustenta todos esses projetos vem das contribuições de pessoas como eu, como você, que fazem... De todas as partes do mundo. Não, desses lugares, principalmente desses 23 países onde há escritórios, o mundo é muito pobre, nesses lugares, eles não conseguem uma coleta nacional, não é uma coleta nacional, a própria comunidade não consegue sustentar o sacerdote que vive ali. Então, peraí, você já está nos trazendo aqui uma outra situação também, não é? Não são todos os países que conseguem ajudar devido à sua situação social. É, eles são... Então, vocês têm um elenco aí de 23 países de onde partem as ajudas para o mundo todo. Para o mundo todo, exatamente. Exatamente, exatamente. E o Brasil é um desses países que tem as duas mãos. O Brasil tanto ajuda como é ajudado. E como é que vocês se intitulam assim hoje? Porque vocês se tornam o quê? Aquela, a organização que administra essas doações e que também espalha agora aquela doação para os vários projetos do mundo. Para esses 5 mil projetos por ano, para esses todos os projetos, no mundo inteiro. Então, a gente tem uma equipe enorme de projetos que fica na sede da Alemanha que acompanha o mundo inteiro. Então, a gente recebe os pedidos dos bispos, a gente avalia as necessidades, a ACN apoia que tipo de projeto, né? Projetos pastorais, sobretudo. A gente vê que muitas instituições da igreja e de fora da igreja ajudam muito materialmente, com comida, com roupa e que é muito necessário em tantos países. Mas poucas se dedicam a ajudar a fome da alma, não a fome do corpo. Então, a ACN tem como vocação garantir que a igreja esteja lá, prestando essa esperança, sempre esse apoio pastoral para a comunidade local. Espera aí, então vamos lá. Eu quero entender isso também. Vocês pensam em primeiro lugar que a ajuda que vocês oferecem é para que a igreja chegue nesses lugares de sofrimento, de perseguição. Permaneça e chegue. Isto é, e vocês ajudam a igreja a permanecer ali com a ajuda financeira. Exatamente, com a ajuda financeira. Que tipo de ajuda? Por exemplo, construção de igreja, de capela, tantos lugares não tem ou foram bombardeados, igreja, capela. Formação dos sacerdotes, dos seminaristas, um em cada oito sacerdotes do mundo. Construção de seminários e a formação, a bolsa mesmo que nos dão os padres. Formação de padre, formação de catequista, impressão da Bíblia da Criança, são mais de 50 milhões de exemplares emitidos em mais de 90 línguas que a gente emite. Aquela Bíblia, eu tenho aqui uma, essa Bíblia vermelhinha, muita gente já foi evangelizado por ela. Deus fala a seus filhos, textos bíblicos, sim, eu não conhecia. Não? Não. Ah, então essa aqui vai ficar com você, pronto, agora conhece. Câmera, atenção, Câmera, mostre aqui, por favor, depois a gente pode fazer um take melhor ainda. Explica para a gente como continuar. Essa Bíblia da Criança é um material produzido pela CN, ela é divulgada, ela já tem mais de 50 milhões de exemplares impressos e distribuídos, ela é distribuída gratuitamente para os geosseses, ela é emitida em mais de 90 línguas, 90 idiomas, o último é um, que eu esqueci o nome, TKOE, eu não vou tentar falar, é um idioma indígena aqui da Amazônia, a gente tem ela em Tupi, ela em Tikuna, então ela de fato chega a muita gente, nessas, em alguns lugares é o único livro que uma criança vai ter. Não, e eu estou vendo, ela é cheia de ilustrações. Existe também, Ronaldo, o aplicativo dela, tanto na, tem tanto para a iOS quanto na GoPlay, Bíblia da Criança, a CN, gratuito, é só fazer o download, tem o áudio, as fotos, as histórias, para catequizar as crianças, é um material riquíssimo. Pelo que você está me falando, mas são projetos de toda a natureza que chegam para vocês? Projetos de natureza de cunho pastoral. Então assim, então o que mais está aí dentro? Por exemplo, meio de transporte, para garantir a presença da igreja, que a igreja chegue ali e fique ali, aí vocês dão condições para que a igreja fique ali. Meio de transporte, então assim, bicicleta, e quem diz qual é o meio é quem está ali. Então, obviamente você vê um pedido de um burrico. E esse bispo falou assim, me oferecem caminhão, carro, eu não quero porque não sobe o meu morro, eu preciso de um burrico que não tem, aqui não tem um posto de gasolina, por que eu vou querer um caminhão? Então era um burrico, eu te dei um burrico. Onde isso mais ou menos? África? A gente tem África, alguns lugares da África, aqui na Amazônia. Tem bispo e padre que pedem projetos para bicicleta, Muita bicicleta, para a catequista chegar, moto. Na Amazônia tem muito barco que a gente dá barco para as comunidades, porque são tão grandes as distâncias da Amazônia, um barco permite que o sacerdote chegue mais vezes nas comunidades. Então assim, são vários tipos de ajuda. Material catequético, a gente falou da criança, o YouCat, os jovens aqui que nos assistem, as mães já viram lá a formação para a Crisma, muita gente fez com base no YouCat. É material da CN. Vou trazer a segunda parte agora do vídeo institucional para a gente continuar vendo todo esse trabalho tão expansivo. Vai lá, solta para a gente. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, onde a crueldade levou tudo, deixando apenas os abismos de miséria. A ACN ajuda a criar pontos de amor e misericórdia. A ACN ajuda a reconstruir a vida a partir do amor, do perdão e da esperança. Mas precisamos de pessoas como você para continuar. Muitos colocam suas necessidades de lado em nome do bem comum. são essas pessoas que são apoiadas pela ACN. A comunidade mais distante se encontra a 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida. O que nos impulsiona é o amor ao próximo, não importa as distâncias ou as dificuldades. Muitos aguardam sua ajuda. Descubra que ainda hoje há mais alegria em dar do que em receber. Sua doação transforma vidas. Experimente essa alegria que não está em nenhum bem material ou conquista. eu não tenho em conta o que dão seja muito ou pouco. Tenho em conta o amor com o que dão. A maior alegria está em ajudar. é, deve ser duro avaliar os pedidos todos e querer ajudar todo mundo. Dá para ajudar todo mundo? Não dá, não dá. Infelizmente, né? Porque muitos pedidos, a gente não tem verba para tudo, né? Vejo o Brasil. O Brasil é um país com essa dupla função. A gente tanto arrecada recursos aqui como a gente contribui para projetos aqui. O Brasil recebe e doa. Há anos o Brasil era autossustentável. A gente conseguia pagar os projetos do Brasil com recursos captados no Brasil. A gente não consegue mais. O ano passado faltou, acho que, um quarto dos recursos. Talvez um pouquinho mais até do que um quarto dos recursos. Então, a Alemanha, a Alemanha que eu digo, caixa central nosso, acabou complementando a verba do Brasil. Foram mais de 280 projetos no Brasil. Muita coisa. E ainda faltou tantos que a gente gostaria de ter aprovado, mas não tinha condição de aprovar por falta de orçamento, por falta de ajuda. Mas acho que não é nem questão de tanta falta de ajuda, é falta de conhecimento. Acho que as pessoas não conhecem essa obra da igreja. Eu mesma, minha família, desde a minha bisavó, super católica, a gente, sabe, não é aquela coisa comprometida mesmo com a igreja, participa de vários movimentos. Eu nunca tinha ouvido falar da cena até pouco tempo atrás. Nunca tinha ouvido falar. Então, essa coisa de estar aqui, mais um motivo para ser tão grata a esse espaço que é aberto na televisão, na Canção Nova, para poder falar e contar para as pessoas que isso existe. é um serviço para a igreja, né? Muita gente conhece com o nome antigo, Kirchennoth, começou na Alemanha e o nome era em alemão. Depois, mudou para AIS, que era a ajuda da igreja que sofre em português. A gente resolveu unificar para a CN para todo mundo entender que é a mesma organização no mundo inteiro. Vocês agora usam a CN. A CN, que é a sigla que vem do inglês, que era Aid to the Church in Need. Porque a gente recebia o projeto dos bispos em português dirigido para a IS, em inglês dirigido para a CN nos Estados Unidos. A gente recebia em alemão para a Kirchennoth. Nós somos a mesma, é o mesmo dinheiro. A conta que vai distribuir é a mesma. Então, nós somos a mesma instituição. Mas falta conhecerem, de fato, que existe uma igreja que precisa. Que existe esse sofrimento na igreja, lugares em que os padres não conseguem chegar por falta de gasolina. Lugares em que um catequista enfrenta... São mortos, né? São mártires na África. Mas agora também a sua presença aqui está me dando uma outra resposta. A gente não sabia como também a igreja se mantinha em muitos lugares. E agora a gente vê, por exemplo, uma instituição como vocês. É por isso que a igreja está em tantos lugares sofridos, muito pobres, que nem mesmo ela conseguia se manter. É isso. E ela se mantém e ainda ajuda aquele povo ali a se manter também com a sua presença, com o seu trabalho que é promovido, não é? Pois bem, olha gente, eu quero trazer aqui o seguinte, a relação da ACN com os papas da igreja sempre foi muito marcante, viu? São João XXIII incumbiu a missão de que a igreja na América Latina fosse também apoiada pela ACN. São Paulo VI, antigo benfeitor da ACN, colaborou sob jurisdição da Santa Sé. São João Paulo II foi um grande amigo do padre... Eu quero a pronúncia... Berenfrido. Ok. Reconheceu a obra como organização pública de direito pontifício. Bento XVI, que também foi benfeitor antes de ser sumo pontífice, elevou à ACN a categoria de fundação pontifícia, passando sua sede para o Estado do Vaticano. Fundação pontifícia, o que a gente pode entender? Que é uma obra do próprio Papa, né? Isso aí, ele ficou para ele. Exatamente, ele que nomeia quem é o responsável, quem é... Está ali, é uma fundação não só de direito pontifício, mas faz parte das obras do Papa. Eu vou entender assim, Fundação pontifícia é uma obra impactore, o termo latim quer dizer do peito do coração, do peito do Papa. Está no coração de todos, sempre esteve no coração desses Papos Pontos, agora, juridicamente... Ele puxou para ele, disse, é do meu coração. É isso, não é? É do coração do Papa. Agora, a Fundação Pontifícia ACN está a serviço do Papa Francisco, tornando possível o seu pedido de fazer uma igreja mais próxima dos necessitados, dos prediletos de Deus. É isso, então. E eu quero agora... Gente, eu bati um papo enorme aqui com a Ana e nem entrei na primeira pergunta do programa hoje aqui. Deixa eu ver aqui de quem foi, Ana. Mesmo com a Europa dizimada, que você já contou para a gente que foi assim que nasceu, por esse motivo que nasceu, dizimada, muitos corações foram tocados para que a generosidade alcançasse a todos que sofriam pela Segunda Guerra Mundial. Eu acho que aqui está uma outra coisa que é preciosa. quando se conhece uma necessidade, o coração da gente se expande, não é? Então, hoje, aqui, a gente, a gente poder mostrar quem é a ACN, eu tenho certeza que muitos corações se alegrarão de poder ajudar. Eu acho, eu vejo uma grande graça em ser benfeitor, porque tem um sentido espiritual também nessa ajuda, né? Uma coisa é ajudar, não é à toa que a gente tem esse jargão, né, popular, é dano que você recebe, ou tem mais alegria em dar que receber, ou quem fez algum ato acaba recebendo tanto em troca. É fato isso, a gente experimenta isso, né? Quando a gente enxerga essa necessidade do outro, existe um movimento mesmo, o Dom Aguirre falava ali no vídeo que passou, né? Não importa o coração, não importa a quantidade da doação, mas quando a gente se deixa tocar pela dor do outro, a gente percebe as nossas próprias misérias, a gente relativiza também os nossos próprios problemas, né? E consagrar uma parte dos nossos bens, né? Para poder fazer esse bem maior, né? levar as pessoas para Cristo, levar Cristo para as pessoas, que é isso que a cena faz, a cena permite que Cristo chegue até as pessoas. Não tem, né? É como se a gente estivesse remando o barco lá no lago, ou perto de Cafarnaum, ou no mar da Galileia, quando Cristo estava lá, né? Permitir que ele chegue perto das pessoas, né? A gente está vendo ali agora, Ana, na tela, o símbolo de vocês. Nosso logo, né? Exatamente. É uma seta cortada em um círculo. O que significa para vocês essa seta? Essa dimensão vertical, né? É o que nos liga a Deus, né? E essa horizontal é a que nos leva para o irmão. Então, a gente tem a versão vertical e horizontal. E a horizontal é uma cruz mesmo, né? Forma uma cruz. Essa flecha indica um pouco da origem. Ela é uma cruz com uma flecha. A gente tem essa cruz principal e tem também uma segunda cruz aqui, né? Nessa flecha que vai. Ela está nesse sentido porque ela atingia o leste europeu, né? Na época, né? Ela ajudava os pratos do leste. No mapa mundo, a gente está indo para o lado de lá. Hoje em dia, teria que ter ponta de flecha em tudo que é canto, porque a gente está... A igreja hoje sofre em vários lugares do mundo, mas ela é esse sentido, vertical e horizontal, que nos liga a Deus e nos liga ao irmão, né? Eu vou te perguntar daqui a pouco no nosso próximo bloco como é que a igreja no Brasil sofre, não é? Vamos falar da igreja no Brasil, os projetos que chegam para a ACN da igreja no Brasil, das instituições, dos padres, dos bispos no Brasil e no último bloco a gente vai falar sobre o mundo inteiro. Eu vou te pedir para comentar sobre as ações que vocês têm nesses lugares que a gente acompanha de longe, mas que aqui, vendo essas imagens agora, a gente vê tão perto de nós, e sente aquilo tão perto de nós. Então a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Além da Notícia de hoje. Eu volto já já na sequência desse Além da Notícia de hoje, que tem por tema ACN, uma ponte para chegar à igreja mais carente ou perseguida. Voltamos já. Voltamos aqui na sequência nesta noite de hoje do Além da Notícia falando sobre a ACN, ajuda à igreja que sofre. Você conhecia? Está conhecendo nesta noite? Está também, assim como eu, encantado, impressionado com a criatividade de Deus, que vai inspirando em seus filhos obras das mais diversas para atender seus outros filhos necessitados. É isso que vocês fazem, Ana, e parabéns pelo belíssimo trabalho. Vamos agora dedicar esse bloco aqui à ação de vocês. A ACN ajuda a igreja que sofre aqui no Brasil. E eu já trago a seguinte introdução que diz assim, já a ACN já ajuda o Brasil desde 1962. Com o tempo, a obra caritativa percebeu que o Brasil não era um país totalmente pobre, mas um país de desigualdades. A partir disso, decidiu que em 1997 abriu o escritório ACN Brasil para que os brasileiros pudessem ser benfeitores da obra, socorrendo não apenas os cristãos que sofrem aqui em nosso país, mas também os cristãos vitimados pela perseguição, guerras e catástrofes em tantos países do mundo. Através de benfeitores, quase 7 mil projetos já foram apoiados no Brasil, uma média de 300 projetos por ano. Ana, e aqui no Brasil? Vocês são procurados diretamente no escritório? É uma outra pergunta, como vocês são contatados? A gente é contatado de várias formas, o nosso site, muita gente chega pelo site, às vezes as pessoas ligam no escritório, às vezes encontram a gente em congressos, em eventos que a gente participa. E a gente orienta daí os bispos, os padres interessados a submeterem os seus pedidos por meio de um projeto. Eles vão apresentar a necessidade de uma forma estruturada, organizada. Esses projetos são todos avaliados fora do Brasil. Então, assim, não sou eu que avalio o projeto, é essa equipe que fica na nossa sede administrativa lá na Alemanha, tem uma equipe especializada em projetos do Brasil, que acompanha esses projetos e aprova os projetos de lá. por que isso? Porque não tem aquela, não tem, é uma avaliação isenta, eles avaliam os projetos no mundo inteiro. Então, a gente participa muitas vezes, a mesma instituição, a gente é a mesma cena e cada um com uma função um pouquinho diferente. Eles avaliam os projetos e eu assino o cheque aqui no Brasil. Os projetos chegam por meio de, no nosso site tem o passo a passo, alguém, algum bispo, algum sacerdote estiver assistindo, tem uma necessidade ou uma organização religiosa, entra no site acn.org.br, lá tem como apresentar projetos, o que precisa ter projetos, que tipo de projeto a ACN apoia, está tudo descrito lá. Então, a gente é contactado por escrito, por telefone, por WhatsApp, tudo que é fórum. Quem são vocês que integram a ACN no Brasil e no mundo? Por exemplo, aqui no Brasil, você é a presidente, mas a sua equipe, quem é? A ACN no Brasil, o escritório do Brasil existe há 25 anos, começou, quem era o presidente? era o Frei Hans, da Fazenda da Esperança, o Frei Hans foi presidente até 2020, ele completava 75 anos, se aposentou da ACN, porque ele não vai se aposentar nunca, e aí eu assumi como presidente. A gente tem, no Brasil, a figura do presidente, a figura do assistente eclesiástico, que era o padre Evaristo de Biasi também, desde o começo. Por longos anos, a gente conhecia o padre. Ele tinha um programa. Ele era a imagem da ACN. A voz, a imagem, a imagem era. O padre Evaristo faleceu em 2020 também, ele já estava em coma, por um erro médico, há algum tempo, ele faleceu em 2020. Então, e o Frei Rogério Lima, um carmelita, assumiu como assistente eclesiástico em 2018. Então, um pouquinho antes do falecimento do padre Evaristo, o Frei Rogério já assumiu. E tem o Walter Calegari, que já teve, inclusive, com você aqui no programa, é o nosso diretor. Ele esteve online, durante a pandemia, ele é o nosso diretor. Então, somos nós três e uma equipe de mais dez colaboradores que ficam no escritório em São Paulo. A gente só tem o escritório lá, mas de lá a gente cuida do Brasil todo. E a nossa função principal, enquanto a ACN Brasil, é tornar a ACN mais conhecida, produzir o material. Então, esse material que está no nosso YouTube, a página da ACN é muito rica, tem muitas coisas, muitos vídeos de todos os países do mundo. Tem lá todas as realidades diferentes. O nosso site, essas conversas, essas trocas. É uma página muito bem feita, encantadora. Eu entrei ali agora, antes do programa também, para pegar mais material de vocês, conhecê-los. E a gente cuida dessa conquista de novos benfeitores, que é sempre necessário. Eu vou chegar nessa parte, mas já vou logo aqui. Como é que vocês fazem também para buscar os benfeitores? Durante muito tempo, o nosso caminho, na verdade, continua sendo, pelos programas de televisão e pelo boca a boca. Acontece que o boca a boca diminuiu muito com a pandemia. Então, as nossas benfeitoras típicas, a gente tem mais de 60%, 60% são mulheres, mulheres acima de 50, 60 anos. E era muita indicação. Uma indicava a outra, ou alguém começou a contribuir porque a mãe já contribuía, ou o pai contribuía. E a gente tem visto a riqueza que é... Na pandemia, a gente viu, quer dizer, como esse boca a boca, que era tão importante, deixou de existir, como a gente sofreu. Não é à toa que o ano passado a gente não conseguiu custear os projetos do Brasil. A arrecadação caiu muito. Muita gente faleceu também, porque esse nosso público era o público de risco. A maior parte dos benfeitores estava na faixa etária de risco maior. Perdemos muito... Na verdade, eu não digo que a gente perdeu o benfeitor. Vou redizer. Retirar o que eu disse. Não perdemos benfeitores. Ganhamos intercessores no céu. Porque, de fato, foi muito sofrido. Muitos benfeitores, de fato, faleceram nesses últimos dois, três anos. Muito mais do que naturalmente morriam. Eu perguntei sobre a equipe, você já me respondeu. E lá na Alemanha, a equipe de vocês deve ser bem maior. Lá é bem maior. Lá é bem maior. Lá são... Quem são as pessoas que compõem? Não precisa falar nomes, mas são o quê? São padres? São todos leigos? Tem sacerdotes, tem leigos, tem missionários, tem leigos, enfim, são todos católicos, mas eu tenho leigos, tenho missionários, missionários leigos, missionários contratados, consagrados, tenho sacerdotes, é uma equipe mista. Aqui também, no escritório, a gente tem no escritório, além do Frei Rogério. O Frei Rogério Carmelita fica lá no Recife, mas vem para cá todos os meses e acompanha. Nós temos na nossa equipe de colaboradores um diácono permanente, temos uma missionária consagrada, temos as irmãs carmelistas do Espírito Santo que estão sempre conosco, ajudam na recepção, no telefone, fazem um voluntariado lá um dia por semana. Então, mas são funcionários, são pessoas de bom coração, tem dois que estão num... São catecúmenos, tem dois catecúmenos conosco no nosso time. Você falou aqui dos benfeitores. Eu tinha deixado para o final do programa, mas já vou trazê-los agora, pedir a nossa equipe que já pegue ali o último VT que a gente tinha programado, já traga para agora, porque quando você toca nessa questão dos benfeitores, é algo que realmente para nós também é importante que as pessoas percebam a beleza e a grandeza de quem doa, de quem contribui. E quando eu assisti esse vídeo de vocês dos benfeitores, eu percebi uma beleza tão grande na alma dessas pessoas que ajudam vocês, que eu quis falar aí, a gente precisa mostrar isso aqui, não é? Então vamos ver aí. Era julho de 1997 e apareceu lá um programa, A Igreja Pelo Mundo. E eu pensei, ah, esse programa deve ser legal, vou assistir. aí eu conheci pela televisão. Aí eu comecei, peguei o endereço e já me mandaram, nossa, faz tempo, faz bem tempo. Bom, a gente sempre pensa em alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Como tem tantas entidades civis, né, que ligam pedindo, por que não? Uma da igreja, né? E também pela confiança, né, que a gente tem. Quando é sempre que é coisa da igreja, eu vou com toda a confiança. eu sei que o dinheiro vai para o lugar certo. Sou tipo assim, é o coração que manda, vai embora, leva em frente. É, ele nunca foi, gente. Eu nunca fui assim uma pessoa ligada em dinheiro, eu nunca fui aquela pessoa assim que mesquinha. Eu acho que cada um tem que ter no teu coração a sua liberdade, a sua vontade de ajudar. Então é bem por aí que eu penso. Eu até já pensei, falei assim, puxa vida, a gente tem que ser missionário, tem que ir para a rua, né? Mas é uma forma, eu já cheguei, né? Falei, é uma forma que a gente, a gente não vai na rua, não vai bater de porta em porta, mas a gente está fazendo a nossa parte, fazendo essa colaboração em dinheiro, né? Eu já pensei nisso, já. E graças a Deus que a gente está firme fazendo isso, né? Mas foi assim uma surpresa muito grande ver vocês, o que vocês fazem. A gente conhece assim, né? Da televisão, da revista, mas assim, uma experiência concreta na realidade, assim, onde vocês ficam, o que vocês fazem, o que tanto vocês lutam, né? Para ajudar o próximo. Foi uma coisa assim, muito boa, muito boa, mas vamos sair daqui muito feliz. Sabe? Bem assim, concretizado, né? Com o que vocês fazem. Eu gostei muito, foi uma surpresa maravilhosa ver aquele monte de gente na sala, batendo palma. Foi muito legal, foi muito legal, viu? Então a gente espera que essa obra não termine nunca, que aumente bastante o número dos colaboradores, e a gente vê alegria naquelas cartinhas ali, né? Que vem no boletim, eco do amor agora, né? A gente vê a alegria das pessoas que colaboram, né? Então que essa alegria seja partilhada por mais gente. Olha, aquela senhora linda, sorridente, que disse assim, eu queria assim, eu pensei em sair para a rua para evangelizar. A senhora é missionária, ajudando financeiramente, a senhora já é uma missionária. A gente fala que nós somos todos missionários sem sair de casa, né? Mas é lindo ver tudo isso, não é? E é fato, né? Quando a gente, a gente faz parte da missão, e também tem uma troca, porque a gente percebe quando essas realidades, esses contatos nos entram em contato conosco, nas religiosas, nas pontas dos sacerdotes, a primeira coisa que eles pedem é oração, né? Então eles pedem também, antes de pedir ajuda concreta, financeira, eles pedem oração. E em paralelo eles falam, nós também estamos rezando muito pelos benfeitores da CN. O que a gente recebe de carta de agradecimento e de oração, então eles recebem oração também do mundo inteiro, né? É bonito ver essa troca, né? Cada um com o seu... E sabe o que eu vi ali também? É. Realmente o evangelho se concretizando. Há mais alegria ainda. Você viu a alegria receblante delas? É isso, e a mesma. Do que receber. Qual é a natureza maior das carências da igreja no Brasil que chegam até vocês? O Brasil é muito diferente, né? O Brasil é muito diverso, né? A gente já apoiou todas as dioceses do Brasil. Seja com projetos... Todas as dioceses. Todas as dioceses. 100% de dioceses do Brasil foram apoiadas. Quatro delas não tiveram projetos próprios, foram apoiadas com projetos regionais. Só quatro. As outras todas com projetos específicos da diocese. Então é muito rico isso. A gente tem... Mesmo se a gente olhar para Santo Amar, perto de São Paulo, né? Faz parte da cidade de São Paulo. Tem locais muito ricos e locais muito miseráveis. Então, numa missa de diocese, a gente vê essa disparidade. No Brasil inteiro, então, que se diga, né? A gente apoia... Por exemplo, a Bíblia da Criança é um projeto nacional, né? A gente tem projetos de formação, sacerdotes, seminaristas, Brasil afora, né? Construção de igreja de capela. As religiosas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Existem ajudas emergenciais, às vezes, também, no COVID. Muitos lugares, realidades com paróquias fechadas, não havia oferta de missa para sustentar o sacerdote. Muitos sofreram muito. A Criança ajudou com uma ajuda emergencial. O nosso foco é pastoral, mas há situações em que a ajuda tem que ser emergencial. E a gente é muito sensível a isso também, né? Então, mas a maior parte das ajudas no Brasil são construção, né? A gente vê no Brasil um fenômeno de urbanização crescente. Então, as cidades, que eram cidades de 20 mil habitantes, hoje tem 90. Então, para quem está lá, o sacerdote está evangelizando 20 mil, agora ele tem que evangelizar 90. Como ele faz isso? As dioceses crescendo, se dividindo em duas. Então, novas dioceses sendo criadas no Brasil. E como você começa do nada? Então, a gente ajuda na construção de igrejas, de capelas, de casas paroquiais, tudo isso, para permitir que a igreja fique lá. Essa parte da formação intensa, as cidades crescendo, como que a igreja continua chegando próximo, fazendo esse pastoreio do rebanho? Difícil, né? Um padre demora o quê? Sete anos para ser ordenado padre? Quando a gente tem as seitas que em dois, três meses abrem uma portinha, e o povo que está sedento ali, sem pastor, como é que fica? Então, como a gente permite capelas locais, a formação dos leigos, catequistas mais presentes, os próprios diáconos, né? Então, assim, como fazer a igreja estar presente, de uma forma, ajudar essa igreja a estar aí? Embora vocês ajudem a igreja toda, mas a gente tem regiões mais carentes ainda. Ali também os projetos, vocês ajudam mais essas regiões? Porque há mais pedidos que chegam dessas regiões também. Então, naturalmente, a gente está, o norte e o nordeste do Brasil são muito ajudados, né? O norte, a região norte, as pessoas não imaginam o que é aquilo, né? A gente vê a Amazônia, a gente pensa em livro, eu, mãe de cinco, imagino já o livro de ciências, meus filhos, a geografia, a floresta. Mas há um povo que vive ali no meio, né? Há muito povo, há muita gente ali. E é difícil chegar de um lugar a outro, né? As distâncias são enormes, acho que passou naquele vídeo, né? 200 de quilômetros. Não é quilômetro em linha reta, né? E aliás, as imagens que agora a gente vai ver... Aqui, aqui é o Frei Paulo, né? Todas as imagens que a gente vai ver agora nesse blog, que são lá da Amazônia, né? Esse é o Frei Paulo, quem é ele? O Frei Paulo é um italiano, tem a minha idade, tem 47 anos. Ele é do norte da Itália, de uma aldeia lá. Curiosa a história dele, ele era noivo, né? Família religiosa, o pai dele não, o pai dele sempre foi cético, ateu, questionava tudo e a mãe muito religiosa, ele cresceu assim. E a namorada dele, também muito religiosa, e ele, uma época lá, com seus 16 anos, ele sentia um chamado, larga tudo e me segue, ele não deu muita bola, namorava com ela. Até que ele estava pensando já em se casar, o irmão dele casou muito cedo, ele queria, o irmão dele era o que ele imaginava, assim, fazer um caminho parecido. E os pais da namorada levaram eles para Lourdes. Meu Deus. Para consagrar essa união. Foi o golpe no coração dele. Ele falou que de madrugada, ele sentia um desejo de voltar na gruta, voltou lá, e ele ouvia assim, larga tudo e me segue. E aí ele falou, mas aí a Micaela, o que eu faço com ela? Ele falou, larga tudo e me segue. E aí ele começou a ouvir mais chamadas e deu asas ao chamado. Hoje ele é um frate franciscano, foi destinado à Amazônia, logo no começo, e está lá há muitos anos, há muitos anos. E se perguntar, não quer ir embora, viu? Não, não, não. Ele fica no Alto Limões, o Rodrigo, que é a nossa equipe de jornalismo, esteve lá, acabou de voltar, voltou faz 10 dias de lá, dessa realidade. A comunidade, são 72 comunidades que ele acompanha. Imagina o que é, bom, em Brasília, o que é 72 comunidades, como é difícil visitar, as justantes aqui, com o asfalto, com o táxi, imagina lá, mata dentro, floresta dentro, tem algumas comunidades que ele só consegue chegar em épocas do ano específicas, que dá para chegar de barco, depois seca, o nível baixa, é só andando pela mata para chegar. É com todo tipo de perigo, né? O Rodrigo comentou, ele falou assim, nossa, nunca fiquei tão próximo do meu anjo da guarda. Eu falei, Paulo, vai e fala assim, gente, vamos lá, santo anjo do Senhor. Porque é isso, porque é cobra, porque é jacaré, porque é o rio, que é onça, é tudo isso, o tempo inteiro, todos os dias, não é que é um episódio, assim, ao acaso. Então é, e está lá com a comunidade toda. Que tipo de projetos ali na Amazônia chegam para vocês? Construção de capela, material catequético, essa é a Bíblia da criança, a gente imprimiu ela. Tem a foto ali também das crianças com essa Bíblia, né? A gente imprimiu ela na linguagem dos índios de lá, em ticuna, para eles poderem ser evangelizados na sua própria língua. Então tem um diácono, um diácono permanente, que é ticuna, o diácono Anselmo, olha lá, elas estão com a Bíblia. Essa daí já é ticuna, não é português. Estou vendo pelo título ali, né? Pelo título. Você aprendeu alguma coisa no idioma ticuna? Não, só o nome da língua. Não, eu não sei falar nada em ticuna. Mas eles são evangelizados nessa língua, né? E é curioso, porque a gente perguntou para uma líder ali, missionária, de uma comunidade, mas por que você acha que a igreja precisa estar aqui? Porque existe essa discussão que a gente vê no mundo ainda, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas por que tem que estar lá? Deixa eles serem índios, é que eles vivem no paraíso, por que ele precisa disso? E ela respondeu, porque nós temos o direito de saber que o verbo se fez carne. Nós temos o direito de saber que Cristo está presente, ele existe. Então, assim, é tão rico ouvir disso deles, né? E poder estar lá. Então, por meio da ajuda da CN, o Frei Paulo consegue enviar equipes missionárias, porque ele formou catequistas para estarem nessas comunidades mais vezes, porque senão ele ia poder visitar o quê? Uma vez por ano? Duas? 72 comunidades tão longe assim uma da outra. Hoje, eles vão e ficam três, quatro dias em cada uma das comunidades, porque tem canoa para todos irem. E para além da pastoral, a gente vê que a igreja dá visibilidade a este povo que parece que não existe. Sim, sim, levar esperança. Ele falou que quando ele chegou lá, o índice de suicídio era altíssimo. Sim. E um povo que se a igreja não está ali e a igreja grita por eles, o Estado não os vê, não os enxerga, são os invisíveis. Então, a igreja dá a eles visibilidade, dá voz, torna este povo ouvido. Sim, sim. É muito. A gente, falando sobre da voz, um gancho só, porque a gente não quer sair dessa tua pauta do Brasil, mas a gente fala que a CN faz um outro trabalho muito grande, que é o da liberdade religiosa pelo mundo. A gente tem um relatório riquíssimo, emitido a cada dois anos, o relatório da liberdade religiosa. E aqui eu não estou falando só de catolicismo. É um relatório que cobre os 100% dos países do mundo, 196 países do mundo, com a profundidade do que esse país respeita, não respeita a liberdade religiosa e o que acontece de conflitos, se é que acontece. E lá a gente fala, a gente é a voz dos que não têm voz. Porque quem é minoria perseguida não tem voz, não é ouvido. Então, a nossa vocação também é ser voz dos que não têm voz. Não só aqui divulgando esse trabalho aqui, mostrando as necessidades desse povo que a gente acolhe, mas também daqueles que sofrem por falta de liberdade. Sim. Eu vou aproveitar que a gente está na Amazônia e eu vou trazer agora aqui um vídeo de vocês, de um seminarista lá na Amazônia. Ah, do Rolyson. É encantador, não é? É encantador. Rolyson é o nome dele? É. Vamos ver, gente. Somos chamados de ribeirinhos. O ribeirinho, ele tem essa conexão com o rio Amazonas, com a natureza. Eu tenho refletido que, assim como Jesus passava à beira do mar da Galiléia, convidando os seus discípulos, e sinto que, a partir do rio, também Jesus me chama. da criança, eu queria ser padre pela roupa, né? Porque eu via ali bonito o padre celebrando a missa, né? Me apaixonava por isso, né? Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Padre, vai ser padre, não vai casar. E aquelas brincadeiras, né? Me afetaram um pouco, porque eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho de me tornar padre. Me afastei um pouco da questão da fé, né? Mas o chamado sempre esteve presente ali na minha vida. Sou seminarista da Arquidiocese de Manaus, uma grande cidade da região amazônica situada no Brasil. Eu quero levar a esperança, a Eucaristia, ao povo, que não tem tanta presença assim do sacerdote. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita apenas um ano de um padre. Nós, como seminaristas, colaboramos no trabalho de evangelização, com a celebração da palavra, com visita às famílias e nos trabalhos pastorais em geral. Gostaria de agradecer a todos os benfeitores da ACN por nos ajudarem. E queria pedir também que continuem nos ajudando para que cada vez mais tenhamos padres para a nossa Amazônia, para o mundo todo, para que possamos levar a Eucaristia, o trabalho pastoral aos lugares mais distantes. É um dos casos que você mencionou de apoio à formação. Imagina que lindo falar assim eu ajudei na formação daquele padre, né? É tão precioso isso, né? Tipo, eu economizei o meu, sei lá, casquinha do McDonald's. Eu sou viciada da casquinha do McDonald's. Agora, naturalmente, quem faz isso não sabe o que está fazendo para tanta coisa importante, preciosa, valiosa demais. É muito valiosa. É muito precioso. Está contribuindo com Jesus diretamente. A gente começa daí a relativizar os nossos gastos, né? Assim, comigo funciona assim. Eu comecei, começava a pensar e falava assim, nossa, mas isso é necessário? Às vezes até é, né? Mas será que um esforço para uma causa tão maior, para um dia que alguém se torne padre, quantas vidas ele não vai alcançar, né? Olhando só o exemplo de um dos tipos de projetos da CN, é muito rico. Eu tenho outra curiosidade. Existem projetos que chegam para vocês e que vocês percebem que a ajuda precisa ser permanente? É uma necessidade de manutenção constante porque se vocês pararem de ajudar, aquilo vai parar? A gente tem muito cuidado com projetos, com essa dependência, né? A gente tenta ter um olhar de ajudar a se tornar sustentável. Nem sempre é possível. Por exemplo, as religiosas, né? A gente viu na abertura do vídeo lá a Irmã Lúcia em Salvador. Ela cuida de crianças deficientes. Ela não tem... Ela trabalha com as crianças. Ela não tem como ter outra atividade que gere uma renda. Não tem como, né? A gente sabe que algumas realidades são necessárias. Sempre vão precisar de ajuda de alguém, né? Se não for a ser ele, terá que ser de outro, né? Os nossos apoios são renováveis. Os projetos têm prazo, eles são sempre renovados, né? É preciso apresentar um novo projeto pra gente reavaliar no momento. Mas, por exemplo, a gente vê subsistência pras irmãs, né? Então, a gente começou a perceber que elas gastavam muito com energia elétrica na casa delas. Então, a gente instalou placas solares com esse olhar de diminuir a dependência, né? De poder ter uma sustentabilidade maior, né? Mesmo, por exemplo, os barcos que a gente financia. É um tipo de barco que gasta menos combustível, é um combustível menos poluente. Tudo isso é um olhar de sustentabilidade que a gente tem, né? Mas, às vezes, a gente sabe que tem situações que dependem sempre de doação, seja da cena, seja de outras, né? Ana, a gente também, eu imagino também que chegam pra vocês pedidos e que não são muito bem explicados e que não são muito bem apresentados. E você percebe ali, talvez, uma deficiência na forma que a pessoa não... a pessoa não consegue explicar. Ela tem necessidade. Isso acontece. Vocês também ajudam isso. Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes, a gente recebe um projeto e a gente vê que a pessoa não sabe explicar ou não tem como. Mas vocês percebem que realmente é... A gente ajuda e fala, não, coloca assim, mostra o que você é... Às vezes, por exemplo, tinha um padre que queria uma ajuda pra construir uma capela, não tinha igreja, não tinha nada, ele se liberava embaixo de uma barraca mesmo. E daí a gente falou, não, manda as fotos da região, né? Assim. E daí ele ia no lugar mais lindo da região com a vista maravilhosa. Não, não é isso. A gente quer ver o terreno mesmo. O lugar não é uma foto bonita que eu quero. Eu quero a sua realidade pra entender. Então, a gente orienta, assim, quando a gente percebe que há essa dificuldade de apresentar projeto. Como ser um benfeitor da ACN? Como ser um benfeitor e o que significa ser um benfeitor? Isso. Ser um benfeitor da ACN, como eu faço pra me tornar um benfeitor? Ah, gostei do que eu tô vendo, quero ajudar. Um jeito mais fácil, entra no nosso site, acn.org.br, tem um cadastro, torne-os um benfeitor. Preenche o cadastro na sua casa. Um jornalzinho que chama Eco do Amor, junto com um boleto sem valor nenhum pra você fazer a sua contribuição espontânea. Todos os meses isso vai pra sua casa, pelo correio. Ah, não recebi ou não tenho computador pra entrar na internet. Não tem problema. Liga pro nosso 0800. Nosso 0800, eu preciso colar porque eu não sei de cor. É 0800 770 9927. Então, 0800 777 9927. Nesse 0800, é só falar, quero ser um benfeitor, como eu faço pra ajudar? Vamos pegar os seus dados e você vai receber de novo na sua casa esse jornalzinho com as informações e com o boleto. Ah, eu não quero pagar boleto, não gosto, tenho medo quando chega em casa, ou aqui em casa não chega correio. Acontece isso. Um desse casal que é benfeitor aí parou de receber o nosso jornalzinho porque eles mudaram de casa e não chegava o correio na casa nova. Eles avisaram o endereço novo, mas lá não tem correio. Então, como é que eu ajudo sem correio? A gente tem um Pix. Pix arroba acn.org.br. A chave do Pix é essa, é o e-mail. Vai aparecer tudo isso aí na sua tela, tá? Pix arroba acn.org.br. Então, também. Agora, o que a gente fala, né? Eu partilho o meu coração, né? Com as pessoas que nos assistem. É muito bom receber uma doação em dinheiro, assim, por Pix, qualquer valor que seja. Mas, quando a gente recebe só a doação, a gente não sabe quem nos ajudou. Às vezes até sabe, às vezes o banco dá o nome, né? Mas a gente não tem como estabelecer um diálogo dali pra frente. A gente não tem como informar o que está sendo ajudado com a doação. Porque isso a gente informa por meio desse nosso jornalzinho. Então, os projetos estão sendo apoiados. Se esse Rollison vai se ordenar sacerdote daqui a pouco ou não. Como a gente acompanha o que está acontecendo? A gente não tem como prestar contas pra quem só fez uma doação e não fez o cadastro de bem feitor. Então, é muito, é um desejo mesmo no meu coração que as pessoas se tornem bem feitoras pra que a gente possa também rezar por elas, as missas, a gente reza pelos nossos bem feitores. Eu tenho uma última pergunta aí nesse bloco. Uma última pergunta nesse bloco aqui é a seguinte, Ana, como é construída essa relação de vocês com as pessoas que pedem os projetos? Geralmente, quem pede os projetos são bispos. A gente aceita sempre de bispos. É isso que eu quero saber. É preciso que venha com ali o aval de uma autoridade. É sempre assim. A CN não... Ah, mas eu sou um padre da igreja. A gente precisa do bispo. O bispo que pede, é porque o bispo conhece a realidade da sua diocese e sabe, por exemplo, dimensionar se isso é de fato necessário, se uma outra paróquia irmã poderia estar ajudando dentro da própria diocese. Então, a gente conversa. Todos os pedidos têm que ser validados pelo bispo da diocese ou se for uma ordem religiosa pelo superior da ordem. E são eles responsáveis por prestar contas também depois. Então, a gente tem todo um acompanhamento dos projetos e da prestação de contas. É sério. A gente não administra dinheiro próprio. Quando eu uso o meu próprio dinheiro, se eu vou guardar a minha nota fiscal ou não, o problema é meu. O dinheiro é meu. A gente administra o dinheiro desses benfeitores que são muitos. Então, a gente tem que ter como prestar contas. Então, é muito sério desembolsar para um projeto e a prestação de contas que a gente exige dos sacerdotes. E também porque vocês... A gente é auditado. As contas são auditadas. Três vezes. A benfeitora fala, eu sei que aqui é sério. E, de fato, as contas da CN Brasil são auditadas. Isso vai para a CN Internacional que junta as contas desses 23 escritórios, auditado de novo e tem uma terceira auditoria no Vaticano. É isso que eu ia falar. Então, é uma tripla auditoria. Não dá para brincar em serviço. É isso que eu ia falar. A transparência máxima e, por isso, um zelo muito grande com todo o percurso deste dinheiro para chegar na mão certa, na necessidade certa. É isso. É isso, Ronaldo. Está aí. Terceiro bloco está chegando já, já. E no terceiro bloco, a Ana vai poder partilhar conosco, gente, o conhecimento de mundo, das coisas que vêm acontecendo e como a CN chega nas mais diversas realidades. E aí nós vamos trazer aqui guerras, conflitos, sofrimentos dos mais diversos. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, em outros países do mundo que a gente está acompanhando aí agora, você vai ver a beleza do trabalho que é feito. Exemplos belíssimos de projetos aprovados e que estão, por exemplo, beneficiando povos maravilhosos, mas tão sofridos. É no terceiro bloco. A gente volta já, já. De volta aqui na sequência do Além da Notícia. Hoje você está conhecendo uma obra de amor que faz uma ponte para chegar a quem mais precisa de ajuda, de socorro e da nossa manifestação de amor por aquelas pessoas que estão longe, talvez até perto, mas que a gente não sabe como ajudar, mas quando descobre uma instituição como vocês, a CNG, a gente ajuda bem rapidinho. A ajuda chega mais rápido a quem precisa, não é? Vamos lá, gente. Olha, desde sempre a igreja se preocupa com as pessoas necessitadas e em sofrimento. Além da sua missão pastoral, a igreja empenha-se no mundo como uma patrocinadora de instituições sociais e apoia em muitas regiões de crise as pessoas que sofrem privações. Segundo a ACN, quase 70% da população mundial vive em países nos quais não podem exercitar livremente sua fé e metade da população vive em países com verdadeira perseguição. O direito fundamental da liberdade religiosa não é garantido em pelo menos 62 países do mundo. Mais de 400 milhões de cristãos vivem em países denominados dominados por perseguição. E nesses países dificilmente é possível ou mesmo impossível manter a infraestrutura eclesiástica e garantir uma existência dignamente humana dos fiéis por seus próprios meios. Em muitos desses países, os donativos em dinheiro são a única fonte de receita para a igreja. Diferente da maioria das organizações de auxílio que aliviam o sofrimento social das pessoas, a ACN concentra-se no apoio a igrejas locais para que possa perpetuar-se o amor cristão ao próximo. E nós vamos agora trazer os vários exemplos. Vamos começar pela Nigéria? Vamos. Porque tem causado para nós muito sofrimento receber aqui no Brasil notícias de igrejas incendiadas com católicos dentro, padres sequestrados e mortos. A gente ouve falar de um tal de Boko Haram que é um dos braços do Estado Islâmico, mas há também ali na Nigéria uma outra realidade. Explica para a gente o que acontece ali. A Nigéria hoje é um barril de pólvora, ela é o epicentro da violência na África. A gente vê que a África é muito simples, a infraestrutura ainda é muito precária, são aldeias espalhadas, as cidades não são muito grandes, são poucas cidades por país. então o povo está separado, espalhado no território em pequenas aldeias. E isso é um prato cheio para os extremistas avançarem. O Boko Haram é um braço armado que teve patrocínio, vamos dizer assim, do Estado Islâmico que atuava no norte da Nigéria. A Nigéria fica na África, a gente não tem um mapa, mas a África é como se fosse um L invertido, tem essa barriga aqui do mar, a Nigéria fica encrustada mais ou menos aqui, ela é como se fosse um triângulo, tortinho assim, aqui está o mar, o Boko Haram atuava no norte, atuava no norte da Nigéria. A Nigéria é um país grande, parece o Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes em termos de número de população, território menor, mas em número de população parecido com o Brasil e uma população 46% católica, então não é um lugar de minoria católica. Eu me surpreendi esses dias quando descobri esse número. 46% de população católica era metade, metade, muçulmanos e católicos. Normalmente, nas eleições, o presidente era muçulmano e o vice sempre era católico. Esse é o primeiro ano em que uma chapa pura muçulmana sem nenhum católico ali. Então a gente, e começou a ser violência contra os cristãos no norte, pelo Boko Haram, eram ainda focos de violência pontuais, começaram a crescer, mas não só lá, começou a ter uma violência grande no centro da Nigéria, pelos fulani, os pastores fulani são pastores nômades muçulmanos radicais e que devastavam as aldeias por causa que eles passavam. As aldeias do centro da Nigéria eram sobretudo cristãs, de agricultores cristãos. As aldeias eram dizimadas, eles chegam dizimando tudo, põem fogo, mata quem tiver, é uma coisa horrorosa. A religião desses pastores fulani? Muçulmanos. 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 Então existia esse conflito sério com os fulanes no centro da Nigéria, Caduna, uma região, um estado onde isso é bastante frequente e agora esses atentados violentíssimos no sul. Então não tem mais local de paz e de tranquilidade, não tem embolsão de segurança na Nigéria. Isso gerou um fluxo de deslocados internos enorme na Nigéria, um problema gigante. Muitos vão para os países vizinhos, o Chad, o Congo, onde também há esses grupos extremistas atuando. Então é uma situação muito, muito triste. a gente viu no noticiário, eu falo que muito da perseguição religiosa não está nas notícias aqui no Brasil, se não é uma canção nova para divulgar, é uma outra rede católica, a gente não ouve falar. Na Nigéria foi tão grande o atentado em Corpus Christi, no domingo de Pentecostes, ano passado, no domingo de Pentecostes, que saiu até na mídia laica. Eles entraram numa igreja, mataram mais de 40 pessoas ali na hora, sangue frio, mataram de cara o padre e feriram quase 200 pessoas, foi uma coisa assim, absurda, violentíssima. Mas não é um episódio isolado. De lá para cá, mais de 20 sacerdotes foram assassinados, sequestrados sempre, eles sequestram os catequistas, os seminaristas, entram nas igrejas, matam as... Tem um vídeo na nossa página do YouTube que fala dessa situação dos mártires de lá, uma mãe falando da filha, estava com a filha na catequese, a filha foi assassinada assim brutalmente na frente dela, uma tristeza de uma violência sem igual, sem igual. E por isso que eu comecei pela Nigéria, porque tem causado para a gente um grande espanto todos os dias receber notícias dessa natureza, de lá. E vocês ali, como tentam ajudar? Então, a primeira coisa, a CNI trabalha com um tripé, o tripé da informação. Então, dizer para o mundo que isso existe, ser a voz dos que não têm voz. O que nós estamos fazendo aqui hoje, é divulgando essa boa informação para que tantos outros que desconheciam passem a conhecer e possam ser replicadores dessa boa informação. Boa informação, digo, informação sólida, verdadeira, não é boa, a notícia é ruim, mas ela é uma boa informação. Mas trazer ao conhecimento da gente a realidade. Será que isso existe? Então, a informação. Depois, a oração, ajudar com a oração. Então, que todos se comprometam a rezar por esses nossos irmãos, porque são membros do corpo mítico de Cristo, nosso corpo, são membros da nossa igreja. Então, rezar por eles e a ajuda financeira. A ajuda financeira vem de várias formas. Na Nigéria, por exemplo, eles não conseguem mais, é muito difícil, é muito inseguro bicicleta, moto, é inseguro, porque eles são sequestrados. Então, veículos, carros, para esses sacerdotes e os catequistas chegarem. Depois, investir em segurança. A gente precisa, no seminário, você segura, a casa paroquial, colocar alarme, no centro catequético, alarme, coisa que não era necessária, mas hoje é, porque eles são, eles invadiram a casa paroquial, botaram fogo na casa com o sacerdote lá dentro, um diácono lá dentro, porque o alarme tocou, alguns saíram. Então, assim, tem formas que a gente, não são os tradicionais, mas a gente continua ajudando com essa formação. E olha, que coisa curiosa, eu fiz uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a divulgar aqui na Canção Nova, mas eu tomei conhecimento por meio de um artigo no Jornal da Arquidiocese de São Paulo, mas é uma pesquisa da Universidade Americana de Georgetown. Teve uma pesquisa que eles queriam saber a frequência dos católicos à missa. Então, foi uma pesquisa acadêmica feita lá nos Estados Unidos, por Georgetown, e eles ranquearam vários países. Então, eles pegavam a população declarada católica daquele país e a frequência à missa. Uma missa por semana. Então, missa de preceito, missa de domingo. Uma missa. E o ranking é, assim, assombroso, né? O Brasil tem 8% de frequência. Então, 8% dos que se declaram católicos frequentam uma missa ao domingo, de acordo com essa metodologia dessa Universidade de Georgetown. Mas o país que mais frequenta a missa, que os católicos de lá mais frequenta a missa, qual é? Nigéria. Nigéria. 94% de presença. 94%! E a missa significa eu tenho uma chance de sair de casa, eu posso não voltar. Eu posso não voltar, eu posso voltar viúva, posso voltar viúvo, posso voltar sem o meu filho, posso voltar órfão. É 94%. Então, é impressionante essa lógica de Deus, né? Essa lógica e lógica, né? É impressionante. Da fome de Deus e da importância da igreja estar presente lá. E que testemunho lindo. Testemunho de fé. Corajoso. Eles são testados na fé o tempo inteiro. Sim. A gente é testado no amor, eles são testados na fé, né? E mais uma vez agora, eu enfatizo. Está vendo? A sua ajuda, a ACN, por exemplo, como contribui com isto? Nesses projetos que você acabou de nos falar aqui, que lá hoje são os projetos mais necessários. Segurança, transporte, formação. Formação. Para que essa igreja lá tenha o mínimo para se manter. E a gente vê as vocações. E esses católicos seriam alimentados. E esses católicos, eles estão sendo alimentados? Surgem vocações ali. Sim. Surgem vocações? É o VT que a gente vai ver agora aqui. Tá bom? Vamos ver, gente. Vamos assistir. As condições de vida são muito, muito precárias. As pessoas nem sequer têm água, luz e assistência médica. Há desafios de segurança. Todos os dias você acorda e ouve uma história de sequestro. Mas as pessoas, todos os dias, fazem um esforço para ver Cristo umas nas outras. É por isso que meu arcebispo me enviou a este lugar. Junto com muitos outros sacerdotes enviados para outras áreas pastorais, que são cerca de 54, que são cerca de 579 sacerdotes. E esses sacerdotes estão enfrentando os mesmos desafios. Como sacerdotes, tentamos viver exatamente como diz a Escritura. Comei aquilo que vós foi oferecido. Então, o que quer que as pessoas possam oferecer, eu me viro com isso. E assim eu sobrevivo. Porque onde quer que o povo de Deus esteja, os sacerdotes devem atendê-los. Onde quer que a fé seja construída, essa fé deve ser sempre sustentada. E é por isso que esperamos e rezamos para que homens e mulheres de boa vontade em todo o mundo venham em nosso auxílio e nos apoiem. ACN. É por isso que apelamos a vocês para que nos ajudem, assim como fazem pela igreja necessitada no mundo. Amém. Olha, em lugares de dor, como aí na Nigéria, o Ministério Sacerdotal é tão admirado, é tão apreciado, é tão valorizado, que é por isso que ali germinam as vocações. A Nigéria é viva, né? E o sangue dos mártires também, que é derramado ali, né? Quantos sacerdotes não derramaram o seu sangue ali na missão? E você falava disso, então, ali como ali as vocações sacerdotais brotam em meio a tudo isso. E é isso que eles não têm onde estudar. Então, se não é uma verba de fora do país, dos nossos benfeitores, da ACN, para construir o seminário, para formar os formadores desse seminário, de poder prover o sustento dos seminaristas durante todo o período da formação, como eles fariam, né? Meu Deus, vamos lá, vamos seguindo aqui neste programa de hoje. Olha, na Síria, vocês fazem um trabalho também edificante em várias áreas ali, não é agora com esse derremoto, mas já antes também com a guerra. A guerra que lá começou em 2010. Tem 12 anos já de guerra. Pois é, a guerra civil durou 10, 12 anos, parou de ser noticiada, né? Mas eu estava no passado com uma irmã, com a Sister Anne, ela trabalha na Síria ainda, ela falou assim, a guerra parou de ser noticiada, não acabou, não acabou o conflito ainda. Parou de ter grandes bombardeios, mas os conflitos ainda existem, né? Antes do terremoto e depois do terremoto. E ainda por cima teve o terremoto, né? Pois é. Tipo, o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né? O que estava ruim ficou pior. Então, a gente ajudava muito antes da guerra, né? A Síria era como se fosse uma... A Síria e o Líbano, ele eram as pérolas do Oriente, os lugares que os missionários pediam para ser transferidos, para poder descansar. Depois de uma missão árdua no Egito, por exemplo, que era muito violento, né? Ainda é. Eles pediam para ir para a Síria, né? E aí, depois da guerra, ficou um lugar, assim, tristíssimo, né? O que a Síria perdeu de gente na guerra, e porque fugiu do país, a comunidade cristã sofreu demais, né? Os bairros mais bombardeados, a gente pega em Alepo, né? Em Latakia, que são os grandes centros católicos ali, né? Extremamente bombardeados, né? De uma miséria, assim, causada sobretudo pela guerra, né? Mas a guerra é direcionada e focada muito nos bairros cristãos. Então, é difícil para a igreja se manter. Se não fosse essa ajuda de fora, muito, muito sério. A gente via ir lá, diferente daqui, são países que o inverno é muito rigoroso também. Tem isso para ajudar a piorar a situação, né? A situação social local. As pessoas tiravam o contrapiso das suas casas para queimar e fazer fogo, né? Para poder se aquecer no inverno. Para você ter uma ideia, até hoje, né? Pós-guerra. Até hoje não, minto. Até antes do terremoto. Hoje está pior. Eles tinham energia elétrica por uma, duas horas por dia. Então, como é que você reconstrói um país que é um monte de escombro, né? A gente... Aqui, os desalojados, os desabrigados, né? O país é um monte de escombro. Como é que eu limpo aquilo? Como é que eu reconstruo? Muito complicado, muito complicado, né? As pessoas querem voltar, querem estar no seu país, né? Então, é muita ajuda. E a igreja é essa, né? A igreja é essa que socorre, né? Esse aqui da ponta é o responsável de projetos da CN. Ele fica na Alemanha e foi logo depois do terremoto para lá para ver como ajudar, o que ter de ajuda emergencial. Então, estão visitando os lugares e como reconstruir. E ali está o cardeal que estava acompanhando. Sim. Bom, a gente está falando da Síria, mas vamos pular para a Ucrânia. Na Ucrânia, também, vocês ali... A Ucrânia já ajuda há muito tempo, né? A Ucrânia é um dos países do leste europeu. Desde aquele começo da CN, né? Pós-segunda guerra mundial. A ajuda já chegava lá para a igreja se manter nesses lugares, né? Durante toda a cortina de ferro, né? E continuou desde então, né? A Serin com uma presença muito corrente lá, né? Quando veio a guerra, não é por isso que a gente foi ajudar. A gente já estava lá, né? A gente já tinha os parceiros de projetos locais, sacerdotes, os bispos já nos conheciam, né? E aí começaram a pedir ajuda. A primeira ligação que a gente recebeu no dia do primeiro ataque era rezem por nós, né? E aí as igrejas, os colégios católicos, as igrejas, todas pararam de funcionar como colégio e só como igreja e vieram um grande centro de acolhida, né? De todos que estavam ali desalojados, abrigados, com medo de ficar em casa, né? E a gente via os sacerdotes, a gente tem um brasileiro até, um padre brasileiro que estava na... Me fugiu o nome dele agora, não sei se era padre Lucas, na Ucrânia, na Ucrânia, ele falava assim, eu vou ficar aqui junto com o povo. O que ele celebrou de casamento, confissão, as pessoas com medo, as pessoas falavam, eu quero casar, ela falou assim, eu quero casar, porque se eu morrer, eu quero morrer com o sacramento, eu quero morrer sendo uma só carne da minha esposa, e ela falou assim, eu quero morrer sendo uma só carne com ele que está indo para a guerra. Então, bonito, né? Essa doação do sacerdócio lá. Então, quantas... E aí entra ajuda, óbvio que a igreja é uma mãe de portas abertas, né? Não tem que apresentar carteirinha de batismo para entrar e para ser acolhido, para receber uma ajuda emergencial. A igreja acolhe todo mundo que precisa, né? Então, a ajuda ali, quantos não foram evangelizados no bunker na Ucrânia, né? No porão da igreja, ali onde estavam dormindo juntos, né? Todos que viviam ali no entorno. E mais uma vez, não é, Ana? Como a gente viu ali na Nigéria, sempre que há sofrimento, sempre que há dor, já há ali uma, eu diria, já há uma força de atração, um ponto de atração do ser humano a Deus. Sim. Já há algo que atrai o ser humano para Deus. A dor, o sofrimento, as injustiças, a perseguição e a igreja ser, nesta hora, essa presença para que esta dor se encontre ali. Com a esperança, né? Com a esperança, com o alívio, com o conforto. Que, às vezes, não é o alívio do corpo. A gente vê a guerra continua acontecendo, né? A miséria na perseguição na Nigéria continua acontecendo, ela não vai parar. Não é a nossa ajuda que faz isso parar. mas a forma como essas pessoas enfrentam essa dor física, esse sofrimento temporal, né? É outra. Você enfrenta sabendo que você não está só e que a nossa vida é uma vida eterna. É isso que eu ia falar. É como a gente, quando está com dor, tem alguém perto, eu não estou sozinho. É isso, é isso. A igreja está aqui comigo. É isso. Tem alguém comigo. E aqui, um dos títulos é este. Igreja ajuda a curar traumas dos ucranianos. O que a igreja mais faz, né? A gente fala que a igreja são os médicos das almas, né? A nossa igreja é um hospital de campanha, né? A nossa igreja é um hospital de campanha. Então, como é que eu atendo essas almas? A gente vê isso na Ucrânia, os traumas da guerra, a gente vê isso na África, né? A Nigéria é um caso, mas tantos outros países ali do entorno, né? Que a gente tem as crianças soldadas, cristãs, invadem as aldeias, né? Esses grupos de milícias mesmo, eles chegam invadindo, matando todos os homens, né? As mulheres, eles levam para tráfico, às vezes, para engravidar e para gerar mais soldados, as crianças viram as crianças soldadas, que são drogadas, né? E são obrigadas a matar os seus familiares muitas vezes, ficam sem uma história e são doutradas para ser crianças soldadas. Então, essas crianças, quando são resgatadas, além de ter infância roubada, tiveram a dignidade roubada. E as pessoas não conseguem se reconciliar com a própria história, né? Imagina falar, eu assassinei a minha mãe, porque se eu não fizesse isso, iam matar o meu irmão. E a minha mãe falou, me mata. A gente vê isso nos depoimentos, né? É uma coisa cruenta, sabe? A violência desses milicianos, esses extremistas que chegam, é uma coisa demoníaca. É uma crueldade que não tem nome. E nesta noite aqui, nós estamos entendendo como é que a igreja católica se mantém nesses lugares, é um apoio para essas pessoas nesses lugares, de onde vem o sustento financeiro da igreja para continuar ali, ajuda a igreja que sofre, instituições como ajuda a igreja que sofre, é que mantém ali a presença da igreja. Por exemplo, nós temos aqui na América Latina uma ditadura terrível, agora na Nicarágua, já reconhecida pela ONU, 51 países da ONU. O Papa se manifestou duramente, recentemente, quanto a isto também, como ditadura, há uma perseguição à igreja católica, para além da igreja, até mesmo a outras instituições, como imprensa, a CNN teve canal fechado lá, por exemplo, e ali também a igreja não sai, e bispos e padres disseram textualmente não queremos sair daqui, vamos ficar com o nosso povo. É isso. E ali vocês estão para dar sustento a esta igreja. É isso, é isso. Eu falo que os sacerdotes, as religiosas, eles de fato é um compromisso de vida, né? A gente vê por esses testemunhos, eu não vou embora, eu posso ir embora, minha congregação me permitiu sair daqui, mas eu não vou abandonar o meu povo, né? A igreja, eu falo que a igreja é aquela que, eu falo, não é a que fica por último apagar a luz, ela espera alguém cortar a luz, né? Eles não vão embora mesmo e esse testemunho converte tantos, né? A gente vê essa escalada enorme que teve na Nicarágua, que a gente acompanhou, mas tantos outros lugares, a Venezuela um pouco antes, né? Uma vez eu conheci um menino, parecia-se o Horison, esse seminarista brasileiro, ele estava vindo para o Brasil justamente porque ele queria seguir uma carreira missionária e queria se formar aqui, venezuelano. E eu perguntava para ele, mas por que você quis vir para cá? Por que você quer fazer uma carreira, virar missionário, né? Ele falou, olha, porque lá na Venezuela, quando todo mundo queria ir embora, tinha um povo maluco de brasileiros, os missionários que estavam lá, que queriam ficar. E aquilo me intrigou, porque eles querem ficar aqui, eles podem ir embora, eles estão vindo do Brasil para cá para fazer missão, porque eles falaram assim, aqui tem povo, esse povo de Deus precisa estar acolhido. Então, assim, ele falou que era por isso, então como também esses momentos de dor, reforçam de fato a fé. E essa igreja que está lá na Nicarágua e quer continuar na Nicarágua, a ACN suporta essa igreja, apoia essa igreja, porque é lá que a igreja sofre, se é lá que a igreja está sofrendo, é lá que hoje a ACN está ajudando. não só lá, mas também lá. E geralmente os projetos na Nicarágua, Venezuela, são sempre de apoio. Você tem apoio aos religiosos e religiosas que vivem ali, então apoio existencial, porque você não consegue, os preços das coisas absurdas, você não consegue sustentar, não consegue comprar, não consegue pagar a luz da sua casa, não consegue comprar um frango que custa quase o preço de um salário mínimo, então é difícil, então ajuda emergencial, uma ajuda financeira de custeio mesmo, desses religiosos e religiosas. material catequético, às vezes não tem, não tem papel, não tem nada, a gente manda as bíblias, existe apoio de transporte, então às vezes não tem, precisa de uma moto para poder ir por outras estradas que não são as principais, não passa carro, por exemplo, ou barco para chegar no meio da região a ser evangelizada. Então giram sempre em torno das necessidades locais, que ajuda emergencial, nesses lugares de grande calamidade pontual, a gente tem, em outros lugares a gente teria, por exemplo, ajuda a novas mídias, evangelização em novas mídias, não é o caso, lá, porque foram cortadas as concessões, mas como eu evangelizo o povo que está lá? A melhor pessoa para responder isso é o bispo que está lá, que fala, olha, eu não consigo mais por esse caminho, mas eu estou vendo esse outro, se você consegue me ajudar a chegar nesse povo desta forma? Então agora eu preciso de bicicleta, porque as estradas estão fechadas, eu preciso ir pelas trilhas, nas matas, ou eu preciso de um telefone, nunca, não sei se a gente aprovou o telefone recentemente, mas eu preciso de um telefone que consiga falar, ou uma estação de rádio, isso a gente vê muito, estação de rádio, para poder falar nas ondas da localidade, evangelizar o povo pela rádio, porque como é que eu evangelizo se as igrejas são fechadas? Se a igreja é fechada, eu preciso chegar no povo, então eu começo a ter que pensar em formas alternativas de como a igreja pode estar lá, então a cena é essa voz que ajuda a igreja a estar lá, há projetos que a gente não pode nem divulgar, por exemplo, eu pego a China, como a igreja está presente na China, clandestina, ou alguns lugares que se souberem onde há, eles monitoram as igrejas domésticas e prendem, mandam para campo de reeducação cultural, porque é proibido uma associação religiosa, então o como eu ajudo, ou como eu ajudo, às vezes é o meio que a igreja local diz, por aqui eu consigo chegar no povo. Falando dessas nações perigosas, onde professar religião inclusive é proibido, e religião cristã, há exemplos de ações de vocês nesses lugares, mas que nem podem ser mencionadas? Vocês fazem? Há exemplos, sim, porque essas igrejas perseguidas, elas estão lá, como elas estão, e que tipo de apoio elas precisam, a gente ajuda com muita descrição, porque claro, divulgar o como é feito coloca as pessoas em risco. Uma vez... Porque se elas estão lá no anonimato também, não podem se manifestar. É isso, às vezes eles viajam para dar um testemunho, e uma vez saiu uma matéria do testemunho que um desses sacerdotes estava dando em um outro país, na hora houve uma preocupação tremenda, porque já ligaram para ele e falaram assim, você está em tal lugar? Alguém que postou alguma coisa. Então assim, é um cuidado muito... É grande isso, hoje em dia, com esse mundo da comunicação, com o WhatsApp aqui, uma postagem aqui replicada, como garantir a segurança desses heróis mesmo, esses heróis que comprometidos com o testemunho da fé, nesses porões da humanidade. Sim, vamos lá. Ana, reta final do nosso programa, estou vendo aqui, olha, projetos de vocês, voltando aqui no Brasil, a Bíblia da Criança e mais uma língua indígena. Essa Bíblia da Criança, um gancho que está ali, deixa eu pegar aqui, essa aqui é em língua portuguesa. Essa língua portuguesa, mas quem entrar no nosso site, no acn.org.br, pode fazer o download dela, ela está em download para português, tem até um aplicativo para telefone celular, é bonitinho ver com as crianças, tem o áudio, a criança mesmo vai indo... Abra um pouquinho aqui para a gente mostrar, a gente está cheia de ilustrações, está linda, linda, linda. Não sei se a imagem está pegando agora, depois a gente pode mostrar, não é? Olha aí, cheia de ilustrações, ela é... uma Bíblia para criança, está em forma de... a linguagem também está apropriada, tudo apropriado para criança, a Bíblia da criança mesmo, é usada muito como material de catequese, de primeira comunhão. Fantástico, fantástico. Olha, estou vendo aqui que vocês apoiam projetos, também em países ricos, não é? Então, a gente tem um trabalho grande de liberdade religiosa, nessa liberdade religiosa, existe uma pesquisa muito grande que a CN faz, o relatório da liberdade religiosa, vai ter uma edição agora em 2023, que vai ser emitida agora em junho, então, isso é um termóvel do mundo inteiro, e aí sim, a gente denuncia as violações da liberdade religiosa em todos os países ricos ou pobres. A gente vê no mapa, é um terço dos países do mundo, um em cada três países não tem liberdade religiosa respeitada, é muita coisa, são países muito populosos, não sei se a câmera pega, mas esse mapa aqui, tudo que está colorido é país que não respeita a liberdade religiosa, olha como está colorido esse mapa, é muito sério isso, e ali a gente denuncia, assim, os ataques, e aqui são países que institucionalmente não respeitam, não quer dizer, a gente vê aqui, na Europa não tem nada, mas a gente viu, como você viu, que teve igrejas atacadas na Espanha, incendiadas, por jihadistas que assumiram o atentado, não está pintado, Brasil a gente vê casos justamente de intolerância religiosa, a gente vê, não está pintado porque o país respeita a liberdade, apesar de existir já episódios pontuais de atos de intolerância, mas o país não está, esses daqui é muito mais que isso, são países em que o país legalmente não apoia a liberdade, e endossa muitas vezes a perseguição. Está aí. Gente, no site... Isso é assunto para outro programa. No site da ACN Brasil, no site da ACN Internacional, você vai ver todo tipo de ações, de projetos desenvolvidos no mundo interior. Ana, eu quero te agradecer, eu tenho certeza que foi um banho de amor esse programa de hoje para tanta gente conhecendo o trabalho de vocês, vocês fazem uma ponte, realmente, é belíssimo o trabalho que vocês fazem, parabéns. Eu que agradeço, Ronaldo demais. Olha, e quando vocês, a equipe do Brasil, de outros, das 23 localidades espalhadas no mundo, chegarem no céu, vocês vão ver a infinidade de gente aplaudindo esse trabalho, viu? Não é? Deus queira, que a gente chegue lá, acho que quem vai abrir as portas para a gente são esses, são esses que a gente apoia, que vão abrir as portas no céu para a gente. É por isso que eu te falo, você vai ver o exército de gente lá. Não só para a gente, mas vão abrir a porta para todos os benfeitores também, vão falar vocês. Sim, porque os benfeitores entenderam, eles são evangelizadores, ajudando do jeito que ajudam, não é? E olha, quero agradecer. Gente, os canais de comunicação com a ACN Brasil, a ACN, escutando, ajuda a igreja que sofre. E Ana, obrigado por esta noite, obrigado por toda essa partilha aqui do nosso programa. Um êxito cada vez maior para vocês no trabalho que fazem, que novos benfeitores surjam todos os dias para enriquecer mais ainda as ações de vocês. Amém. Eu que agradeço, Ronaldo, de coração. Muito obrigada a você, a todos que nos assistem. A grande vantagem também dessas mídias digitais é que isso continua no mundo digital para se assistir, não só para quem está vendo aqui nesse momento hoje, mas quem vai acessar esse programa para frente também, que a gente possa, de fato, fazer essa ponte de amor cada vez mais larga. Amém, amém. Bom, e a você que esteve conosco, a nossa gratidão também. Obrigado, tenho certeza que foi uma noite muito especial para você. Nosso programa se encerra por aqui, fique com Deus, segue agora a programação normal da Canção Nova e na próxima quinta-feira a gente volta com um novo programa. Grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.